Tá chegando no TLC Brasil uma novidade que vai fazer os fãs derramarem um monte de lágrima, né? Estamos falando, claro, de a médium celebridades, a aposta do TLC, que, inclusive, vai ocupar aí o disputado horário de sábado à noite, né? Que antes pertencia ao 90 dias pra casar. É muita audácia desse canal, né, menina? Tô chocado com essa história. Eu sei que aqui no canal a Tereza Caputo, né, também é muito querida, porra, pela maioria das pessoas, pelo menos, e todo mundo quer saber um pouco mais da vida dela, né? Principalmente quando ela entrevista outras pessoas que também são xodós, como é o caso do Buddy Valastro, o famoso Cake Boss. E é por isso que a gente resolveu saber aqui um pouquinho mais dos bastidores dessa temporada aí super especial que tá pra chegar, né? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, arroba YnewsOficial e considere se tornar um membro aqui do canal, né? Toda vez eu falo do que não, do canal. Ora só por que não, né? Aliás, compra o meu livro também. Você já comprou, minha filha? Pois é, tá aqui na descrição, viu? 31 receitas saudáveis e fáceis. Comprir já é um e-book pra você ver pelo celular ou pelo computador. Não é de hoje que a Tereza Caputo atende clientes de alto escalão de Hollywood. A médium mais famosa do TLC já trabalhou com Jim Parsons, que é o Sheldon, né? De The Big Bang Theory. A atriz Chrissy Matts, de This Is Us. E o ator Kelsey Grammer, de Fraser. E muitos outros também. A lista é bem longa. Agora as câmeras continuam coladinhas nela pra poder fazer os fãs chorarem um pouco mais, né? E juntos, em uma entrevista ao Extra TV, ela explicou por que esse trabalho aí é muito bom. Abre aspas. Eu tenho espíritos falando comigo sobre coisas que ninguém mais sabe. Então, especialmente quando se trata de celebridades, eles sentem que tudo da vida deles é público e que as pessoas que eles amam precisam se esforçar mais do que o normal. Mas, assim que começamos, eles veem que eles são comuns. Fecha aspas. Os episódios dessa versão especial da Medium foram filmados a partir de 2018, depois que a Tereza e o Larry já estavam separados, né? Pra quem perdeu toda essa história aí do divórcio, eu vou deixar um vídeo que a gente já fez aqui, já falou, inclusive sobre esse assunto, lá no final desse vídeo, tá? Pra quem quiser assistir. Na temporada, foram incluídos artistas como Buddy Valastro, a cantora Melissa Etheridge, e os atores Titus Burgess e Robert Patrick. E até também uma das treinadoras lá daquele programa antigo, né? O grande perdedor, que é a Jillian Michaels. Durante as gravações de a Medium Celebridades, a Victoria, né? A filha dela aí do Larry, tava se preparando pra casar. Então, as duas foram para onde? Lá na Clinefield, né? Pra fazer uma visitinha pro Randy. Isso foi na nona temporada, que acabou de passar lá nos Estados Unidos. E aí, como é do TLC também, né? Tá meio que tudo ali em casa. Com certeza vai passar em um vestido ideal. Sobre as celebridades, a Tereza adota um tom um pouco mais discreto, né? E prefere também não dizer quem é o preferido dela. Até porque isso poderia gerar também ciúmes. Por ali, não há briga de ego entre os hollywoodianos. Vocês sabem como é que funciona, né? Ela explicou o seguinte, abre aspas. As pessoas estão sempre me perguntando quem é sua celebridade favorita? Qual é a coisa mais incrível que já aconteceu nessas experiências? E, sinceramente, tudo que eu tenho pra falar é que qualquer um que me permita usar meu dom com ela, eu considero uma honra e um presente. Fecha aspas. Apesar disso, tem uma pessoa que ela considera muito especial. Ela mesma, Kim Kardashian. O encontro das duas, inclusive, foi de portas fechadas, né? Por incrível que pareça. Sem nenhuma camerazinha ali por perto. Pra Tereza, foi um momento muito especial. Até porque a Kim raramente tem esses momentos aí de privacidade, né? A gente bem conhece. E elas puderam ser 100% sinceras uma com a outra. Ainda na entrevista pro Extra, ela explicou que adoraria ter em sua lista de clientes os atores, os cantores, na verdade, né? Pharrell Williams, que canta aquela música rap. O Blake Shelton, que também é cantor e é jurado do The Voice americano. E o cantor country Keith Urban, que é o marido da Nicole Kidman. Sobre o encontro dela com o Buddy, que com certeza é o episódio mais esperado aí pelos brasileiros, o principal assunto foi a morte da mãe dele, né? Em junho de 2017. O boleiro mais famoso do mundo queria que a Tereza dissesse ali pra ela, né? Dicesse a mãe dele, na verdade, como ele se arrependeu de ter dedicado tanto tempo ao trabalho e não ter dado mais atenção. Só que aí, né? Segundo a própria médium, a Mary, que era a mãe dele, né? Na verdade, queria agradecer ao filho, porque foi esse trabalho duro dele aí que conseguiu proporcionar uma ótima qualidade de vida pra toda a família, né? Então, foi meio que isso. O restante eu vou deixar pra vocês assistirem, sem muitos spoilers, porque tem muita gente aí que participa desse negócio. Mas e aí, quem que gosta da Tereza e tá curtindo essa temporada? Ou prefere só os episódios mesmo sem celebridades? O que que vocês acham? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! Tereza 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 Tereza